O Rock do Ronald Os pés enlouquecem, é pura magia Dançam sozinhos nessa funia Você é o show, claro que é É mão na mão e pé com pé Pra frente, pra frente, pro lado, pro lado Pé de carona, bem animado O Rock do Ronald, dance com o Ronald O Rock do Ronald, do Ronald McDonald O Rock do Ronald, dance com o Ronald O Rock do Ronald, do Ronald McDonald Que big sapato esse cara tem Dança e balança que isso faz bem Mexe, remexe, levanta a poeira Não fica parado, não marca a ponteira Pra frente, pra frente, pro lado, pro lado Pé de carona, bem animado É o Rock do Ronald, dance com o Ronald O Rock do Ronald, do Ronald McDonald É o Rock do Ronald, dance com o Ronald O Rock do Ronald, do Ronald McDonald É o Rock do Ronald, do Ronald McDonald É o hockey É o hockey, o hockey, o hockey, o hockey, o hockey É o rock do Ronald, dance com o Ronald, o rock do Ronald, do Ronald McDonald É o rock do Ronald, dance com o Ronald, o rock do Ronald, do Ronald McDonald Que big sapato esse cara tem, dança e balança e isso vai bem Mexe, lê, mexe, levanta a poeira, não fica parado, não marca a bobeira É o rock do Ronald, dance com o Ronald, o rock do Ronald, do Ronald McDonald Mão na mão, pé com pé, vou te mostrar como é que é O rock do Ronald está no ar, oba, gostoso é dançar É o rock do Ronald, dance com o Ronald, o rock do Ronald, do Ronald McDonald É o rock do Ronald, dance com o Ronald, o rock do Ronald, do Ronald McDonald Os pés enlouquecem, é pura magia, dançam sozinhos nessa folia Você é um show, claro que é, é mão na mão e pé com pé Pra frente, pra frente, pro lado, pro lado, pé de carona, bem animado O rock do Ronald, dance com o Ronald, do Ronald McDonald É o rock do Ronald, dance com o Ronald, do Ronald McDonald Que big sapato esse cara tem, dança e balança e isso vai bem Mexe, remece, levanta a poeira, não fica parado, não marca a bobeira Pra frente, pra frente, pro lado, pro lado, pé de carona, bem animado É o rock do Ronald, dance com o Ronald, do Ronald McDonald É o rock do Ronald, dance com o Ronald, do Ronald McDonald É o rock do Ronald, dance com o Ronald McDonald E aí